Caramba, alguém tava segurando o Lucas no ar e eu dei um soco e ele voou. É? Não era o... Não, era eu. Era você mesmo. Ué, por que que tá acionando os dois aqui? Coloca, o desmaiou. Não! O Lucas se matou. Toma a cabeça. Boa, tem que ir, né? Não pode ficar no... Ih, tá soltando o vagão aqui. Cuidado. Ai! Toma a cabeça. Toma a cabeça. Toma a cabeça. Segura a barbatana! Segura, vai! Segura o Roger! Segura o Roger! Segura o Roger! Por que que você se matou pra zoom? Eu me matei? Deu empate. Não pode pular no... Na onde o motorista fica? Acho que não. Ah... Tem empate. Vexe. Toma a cabeça. Ai... Toma a cabeça... Toma a cabeça. Toma a cabeça. Toma a cabeça. I'm off. Tchau! Vrabra... Vrabra! Ai... Desmaiou, velho. Não, atorou, véi Não, atorou, véi Não, véi, tá vivo, não fez barulho de... De morte Olha o voandinho Nó Aí, Luca É a ganância É a ganância mesmo Não tô falando Espera pousar pra começar a treta Ficar querendo brigar no ar Nem de pé consegue ficar direito Você tá se matando sozinho Tchau Espera aí, gente Eu vou E aí, Johnny Ué Olha minha bunda velha de fora aqui Eu vou sair aqui Vê se você desmaia Olha minha bunda velha aqui É Ok Saí pro menu aqui Eu vou fazer comandão Ai, meu véi Tem que doar Pra tentar pegar o controle Tinha a placa ali, véi Eu vi Vigas Vigas Vitas Sai daí O véio já tentou vir pra cima de mim Véio doido Olha isso Aqui é véio, rapaz Aqui é véio Aqui é véio Véio radical Toma a cabeçada 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 Sente o cheiro de caspa eu tinha tantos minutos ainda para ver Opa no gelo o que foi diretor eu vou chamar ai tem que ser o Kazumi ou o Roger não sei fazer isso não larga 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 seja um bom peixinho tchau vocês dois não quero saber de ninguém voltando aqui para o meu gelo não eu afundei dando porra caí mas caí batendo olha os dois se encarando me sentiu dando white agora tchau eu estou preso eu que botei você ai nunca se esqueça sua vida está por um fio graças a um velho aí ó toma tomar toma 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 perdeu o teu ângulo aquário ai ó ai ai ó ai ó ai ó ai ó ai ó ai ó caramba ninguém está com diretor eu acho que tem que sair eu estou louco olha isso olha isso muita roupa eu vou mas você não vai não não vai não toma cabeça toma cabeça toma cabeça eu estou vivo eu estou vivo tchau nossa eu estou meio três porrada tchau olha a puta velha olha a puta velha sai os aposentadoria vem cá sai satanás o velho o velho tem que cair 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 olha a trapaça ai desenvolvedores nossa eu batia a cabeça no banco eu vi não 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 leva craquem sai negu sai negu sai negu sai negu eu e o craquem temos um acordo desmaiei tchau não 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 nossa senhora me puxa cara o craquem me puxou sai 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 toma cabeça toma cabeça toma 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 o craquinho na força você está dançando com sua madruga o que que é isso chave está dançando com sua madruga não menino toma atento menino você vai ficar me desmaiando até quando vagabundo não não o craquinho quer comida nova ai meu deus não não o craquinho quer comida nova craquinho é quer carne nova vai desmaiou velho desma Gee makos craquinho gosta de carne boa Aê, ó! Aê, ó! Aê, ó! Aê, ó! Aê, ó! Foi dramático esse daqui! O véio foi noca-tear sete vezes! Aê, Lucas, gente! Vai te duvidar! Aê, Lucas, gente! Vai te duvidar! Beleza! Esses músculos aí de borracha! Acho que vai adiantar alguma coisa! É o que vamos descobrir! É luteador! Eu levanto o nosso vácuão aqui e você desmaia, rapaz! Vamo, jogo! Beleza! No controle, onde que dá a cabeçada, Dione? D de bola! D de baixinho! C de caminhão! C de caminhão! Toma a cabeçada! Toma a cabeçada! Desmaiou, desmaiou! Não passa! Isso! Jogo desmaiado! Jogo musculoso desmaiado! Jogo musculoso desmaiado! Tchau! Vai! Toma a cabeçada! Vai, lutador! Bombado! É só asteróide! Pito mole! Vai! Pito mole! Tchau, Pito mole! Toma a cabeçada! Toma a cabeçada, Roger! Tchau! Tchau! Aqui é velho! Minha bunda cheia de roga! Esse velho tá chato, mano! Minha bunda cheia de roga! Não, você entendi outra coisa! Você entendeu o quê? Ô Johnny! O quê? Como que levanta no controle? Hã? Como que levanta o carinha no controle? É o Y! É o Y! Aperta o Y! Aperta o Y! Isso, purê! Toma! Toma a cabeçada! Toma a cabeçada! Onde bate... Não! Isso! O bate é no RB e LB, né? Isso! O que que é isso? Pego, tombaram pelo nariz! Toma a cabeçada! 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 Toma a porrada! Ai, eu vou virar passeio! Toma uma parda! Toma uma parda! Caraca! O cara fez igual, tá livre ali! O que aconteceu? O Roger fez igual, tá livre! Ele levantou o diretor e quebrou a costela dele no joelho! Caraca! Nunca tinha visto, vai ver depois na Gameplay! Vai sozinho, rapaz! Bom, o Roger já manja desse jogo! Eu aposto que se eu for lá nos créditos, vai estar o nome dele lá! É! Difícil entrar o gordinho ali! Parece que jogar um controle tá difícil, cara! Rapaz, eu só tô no controle porque eu me bato muito com as teclas! Porque realmente pra movimentar na teclada é melhor! Ih, velho! Nós estamos no último vagão, velho! Vamos correr! Pode me bater, seu velho! Ah, tem isso também! Ah é, né? Os vagões! Verdade! Tem que ser depois dessas madeiras aí, das tábuas! Ai, ai, tá vendo, Luca? Eu fui jogar uma bombada! Olha minha olhada! Olha! Olhada 43! Perigo de seu sorriso! Perigo de seu sorriso! É um sorriso sinuoso! Cheio de libido! Não sei a letra dessa porra! E essa jaula, será que cai, mano? Cai! Aqui, ó! Os controles, parem de bater aí, ó! Rapidinho! Aqui, ó! Vamos aqui! Tô tentando segurar aqui! O dobarão não tem mão! O dobarão não tem mão! O dobarão não tem mão! De bom modo! Ô, louco! Toma a cabeça! Toma a cabeça! Toma a cabeça! Toma a cabeça! Vai que esse seu kung fuji é minha palapa! Toma, vem cá! Tchau! Ih, o tubarão apareceu! Socorro, tubarão! Sai, Lucas! Lucas, vamos sair daqui, Lucas! Lucas, o tubarão! Lucas, você é doido, Lucas! Vamos sair daqui, Lucas! Seu animal! Me larga, Lucas! Me larga! Você não tá vendo o tubarão! Lucas, nunca se agapou! Ah! Ah! Esse Lucas não tem coração! Não tem sentimentos! Ó, cuidado que o barco, ele vai começar... Eita! Eita! O barco vai começar... Vai virar um Titanic aí! Bati a cara... Bati a cara no poste! Bati a cara no poste! É porrada! Toma, seu maluco! Leva o Lucas! Leva o Lucas! Leva o Lucas! Leva o Lucas! Não, eu não! Não! Seu Lucas é um vagabundo! Ele fez isso comigo! Aí, ó! O Lucas é vagabundo! Ai, tá bêbado! O cara tem músculo na banha! comprehensive! Usa para quem ganhai! Criando! Unidas! Vкам! Também ganho! Coitado! Um, no. Obrigado.